O boas vão pegar os empregos. Pessoal, dá pra ficar doido com essas teorias das profissões que vão desaparecer no futuro, né? Mas olha, e se a gente pensasse formas de não ficar pra trás, ao invés de ficar preocupado com as máquinas que vão roubar os nossos empregos? Roda essa vinheta. É, pessoal, fácil não tá, né? Então me acompanha aqui nessas dicas que eu vou passar. Dica número 1. Aprender a ler dados. Especialistas de várias áreas afirmam que a capacidade humana de ler e interpretar dados ainda não foi superada pelas máquinas. Isso significa que com essa leitura, você pode prever os cenários possíveis e encontrar soluções criativas pro futuro. Dica número 2. Aprender a usar novas ferramentas. Vários CEOs de startups afirmam que além de programar, o profissional que se familiariza com o máximo de ferramentas digitais possíveis sai na frente dos outros no mercado. Dica número 3. Fica de olho nas transformações digitais da sua empresa. Porque quando você analisa os caminhos que a empresa tá tomando, fica fácil escolher as ferramentas úteis pra área e assim sempre ficar atualizado. Eu vou dar mais três dicas pra vocês. Eu vou ser bonzinho. Eu vou falar sobre três cursos livres, gratuitos, à distância, na Cruzeiro do Sul Virtual, de curta duração, que vão te agregar em competências pro futuro do mercado de trabalho. Escuta só essa. Curso número 1. Design Thinking. Com ele, você aprende uma metodologia de solução de problemas cada vez mais utilizadas por empresas como Visa, Itaú, Stanford e várias outras. Olha lá o que eu falei sobre aprender a ler dados, hein, gente? Curso número 2. Recursos Ambientais e Poluição. Analisando os rumos que o mundo tá tomando, fica fácil perceber que as empresas estão cada dia mais buscando modos de usar recursos naturais de forma sustentável. Entender como usar inovação e tecnologia causando menos impacto ambiental vai ser um grande diferencial. Curso número 3. Competência e Gestão de Talentos. Uma coisa que as máquinas ainda não sabem é gerir pessoas e reter talentos. Muitas empresas sofrem com a alta rotatividade dos colaboradores que não se sentem valorizados e buscam novas oportunidades. Que tal você se tornar um ótimo líder de equipes? Se interessou, né? Então, pra você que se interessou, depois que você curtir o vídeo e deixar o comentário aqui, clica nesse link da descrição pra ver todos os cursos gratuitos que a Cruzeiro do Sul Virtual liberou pra você. Ixi, gente, deu minha hora aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.